A Unidas tem mais de 50 anos, garantindo que você sempre encontre o equipamento ideal para o seu tipo de operação. Projetos customizados que são desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente. Especialista na locação em longo prazo, contamos com veículos e equipamentos multimarcas. Oferecemos soluções completas, da locação até a implantação, operação e logística dos negócios, garantindo ainda mais eficiência. Acesse frotas.unidas.com.br e saiba mais.